Hoje eu vou te ensinar a fazer o Check Burger, que é um hambúrguer da Shake Shacks, lá dos Estados Unidos, de Nova York, e um dos hambúrgueres mais conceituados no mundo. Então a gente vai fazer um duplo smash com salada. A apresentação é bem simples, mas é um hambúrguer com todos os passos muito bem feitos, e aí se torna incrível. Vem comigo, eu sou o Chef TV Show, que você está no meu canal. Vamos cair no burger! No Brasil, não dá nem para dizer que existe hoje, mas já existiu uma corrente muito grande dos estabelecimentos gourmet, que eram aqueles que utilizavam ingredientes selecionados, que faziam produtos melhores do que aqueles com ingredientes industrializados. Recentemente, a gente teve um pouco de chefes avessos a essa onda da gourmetização, e muita gente fala que escolher os melhores ingredientes é o básico de qualquer cozinheiro, então não precisa ser gourmet, simplesmente se é bom, fazendo as coisas com os melhores ingredientes. Então muitas pessoas que antes queriam ser gourmet, hoje já não querem mais gourmetes a nada, apenas querem fazer muito bem feito e utilizar só ingredientes selecionados. Isso é bem legal! Os fast foods existem, eles são gostosos, apesar de não ser nada saudável, mas também os com ingredientes bons, também não são tão saudáveis assim, no ponto de vista calórico, né? Mas tem mercado para todo mundo, e a Shake Shacks era uma dessas empresas dos Estados Unidos que trabalhava com essa gourmetização e leva isso até hoje. A Shake Shacks foi fundada em 2004 nos Estados Unidos, a partir de um quiosque no Jardim do Madison Square Park. Construiu sua fama mundial, vendendo hambúrgueres orgânicos e com ingredientes selecionados. Hoje são várias unidades espalhadas pelo mundo e o conceito de um lanche gourmet se mantém. Eu vou começar fazendo o molho do lanche, que a gente chama de Shake Shacks. Vou entrar com maionese, ketchup, mostarda, alho em pó, cebola em pó e picles picados. E vou incorporar tudo isso. Você está vendo que o meu ficou com uma viscosidade de maionese? Para a gente transformar ele em molho e deixar ele mais fluido, vou entrar com a água do nosso picles, né? E aí vou mexer tudo isso, que vai dar uma soltada e vai transformar esse creme em um molho. Vai ficar mais diluído, uma textura bem mais legal para a gente colocar mais tarde no nosso hambúrguer. Reservo essa parte, vou ligar minhas duas chamas e vou adicionar aqui a minha chapa. Enquanto a chapa esquenta, eu já vou pegar a manteiga e vou passar nas duas bandas dos meus pães de hambúrguer. Vou entrar com os meus pães para selar. Pães tostadinhos, a gente reserva. Entro então com as bolinhas do meu smash. Nas tampas do meu pão, eu vou entrar com a alface americana e duas rodelas de tomate em cada lanche. Para temperar essa salada, um pouquinho do nosso check sauce. Vou virar minhas bolinhas de smash. E agora vou esmechar, né? Que é esmagar. Tempero com sal. E um pouquinho de pimenta do reino. Quando a gente faz hambúrguer smash, a gente quer criar uma crosta na carne, então a gente não pode mexer ela e tem que deixar ela tostar bem até virar e adicionar o queijo. Ela vai ficar bem crocante, vai ter um sabor bem acentuado, vai ficar sensacional. E com todos os processos bem adiantados, eu vou só terminar de grelhar a minha carne. Um minuto para um lado, viro, mais um minuto para o outro, e aí eu entro com o meu queijo cheddar processado. Vou juntar duas carnes para fazer um double smash. Na base do meu pão, check sauce. Entro com as minhas carnes. E aí vou para a tampinha do pão que tem o tomate e a alface americana. Esse lanche tem um equilíbrio de sabor sensacional. A carne bem suculenta. Vamos abrir essa maravilha para ver como é que ficou. Ficou the best of, né? Só tem esse jeitinho de ficar. Carne com queijo bem cremoso e o frescor do tomate e da alface americana. E esse foi o meu check burger. Uma releitura que inclui o check sauce e o hambúrguer tradicional da hamburgueria de Nova York. Faz muito sucesso em todo o mundo. Então vamos lá? Faz esse lanche na sua casa que você não vai se arrepender. Fica delicioso. E não esquece, compartilhe essa receita com seus amigos. Um abraço. Até a próxima. Valeu! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.